Marcelo Caramelo, história de Rodrigo Lopes Era uma vez Marcelo Caramelo, todo brilhante, apetitoso e belo, criado com esmerro pelo mais habilidoso confeiteiro. Foi feito em padaria importante e dado de presente em caixa elegante. Seu novo dono, porém, não ligou e, quando viu, quase chorou. Era um menino bonzinho que vivia muito sozinho e, de presente, queria só mesmo um brinquedinho. O menino foi dormir quietinho, agarrado ao travesseirinho. Marcelo pensou e pensou e descobriu um jeito de ajudar o pobrezinho. A outros caramelos chamou e tratou de dar um jeitinho. Um em cima do outro, mais um daquele outro lado, tudo organizado com muito carinho. E, pouco a pouco, algo foi se formando, crescendo devagarinho. No final, Marcelo Caramelo empurrou e os ajeitou mais um pouquinho. E, quando o menino acordou, deu um sorriso alegrinho. Pois, de sua pilha de caramelos, tinha surgido um castelinho. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história!